Muitas pessoas às vezes querem vir aqui no abrigo e eu faço o convite, ó, vou lá tal dia, já trouxe vários amigos aqui, hoje eu estou trazendo a Johanna, eu sei que quando a gente vem aqui pela primeira vez realmente é um choque, né? Mas Johanna, o que você sentiu quando você viu aqui, né? Espaço, a dona Águia, um pouco da história dela, até porque você faz um trabalho legal de arquitetura e evidentemente é para o bem-estar das pessoas, né? Olha, de primeiro momento, né, quando a gente chega aqui, a gente vê que a situação de fato, ela não é uma situação feliz. Em questão da dona Águia, a gente vê que ela tem um coração imenso, que o que ela faz é extremamente bacana, né? O amor que ela tem por cada bichinho que está aqui, o carinho que ela dá, então assim, amor não falta, mas as outras coisas quando a gente vem e olha, né, de perto encara isso como de fato uma realidade, você vive isso aqui, você vê que não é algo feliz, né? Então, o que a gente busca de primeiro momento é trazer um conforto para esses animais, também para a dona Ágata. Então, assim, quando eu cheguei, eu já vi que a estrutura não tem nenhuma, nem para a moradia da dona Ágata, como moradia para os próprios animais. Então, a gente vê que não tem recuperação do que tem aqui, né, construído. Então, esse é um trabalho árduo, mas que com certeza a gente vai conseguir, que foi o que eu até comentei. O primeiro passo a gente já deu, então, enfim, bem Deus, né, dona Ágata, a gente vai conseguir aí melhorar a vida desses bichinhos que estão aqui, com a ajuda de todo mundo, de vocês. Pode contar comigo também, que eu vou entrar nessa para ajudar vocês no que for preciso. Então, assim, por que não dar uma vida digna a eles que só tem amor para nos dar, entendeu? Então, eu acho que realmente é o que a gente tem que dar o passo aí para ajudar a dona Ágata com isso, porque da maneira que está, não tem condições hoje, né? Vamos lá, pessoal. Então, a nossa meta aí, a nossa causa doidância em cinco anos, a causa é uma casa. Então, a gente sabe que é uma loucura, a gente sabe que é ousado, mas esses animais merecem, a dona Ágata merece. E tenho certeza que você, pouco que você puder ajudar, muito vai transformar a sua vida também. Não é fácil o dia a dia dessa guerreira e a gente está querendo propor essa possibilidade e contamos muito com a ajuda de vocês aí. E aí O que é isso?